Nessa semana tivemos diversas ocorrências. Em relação a ocorrências policiais, no dia 10 para o dia 11, na madrugada, tivemos diversos furtos de dispositivos conhecidos como módulo, que são dispositivos que ficam acoplados em cavalos tratores, conhecidos comumente como carretas. E os suspeitos, aproveitando a madrugada e pouco trânsito de pessoas e veículos na via, eles furtaram esses dispositivos de veículos que se encontravam em dois pontos da cidade, próximos uns dos outros. E cabe ressaltar que são dispositivos que têm um valor comercial muito elevado. De acordo com as vítimas, esses valores comerciais giram em torno de 18 a 27 mil reais, então geraram um prejuízo grande. E cabe ressaltar também que, em relação a esses furtos, a Polícia Militar tem uma dificuldade em agir por conta da rapidez que esses indivíduos têm no momento que eles adentram embaixo do veículo, eles já ficam em um lugar que não tem visualização quando passam na via. E, além disso, eles costumam deixar olheiros nas esquinas, visualizando tanto pessoas quanto a passagem da polícia. Mas a gente confia no trabalho da Polícia Civil, e acredito que, em algum tempo posterior, teremos um trabalho de investigação que culminará na identificação desses suspeitos. Eles responderão para esses crimes. Em relação a outras ocorrências, tivemos, no dia 12, na madrugada do dia 11 para o dia 12, uma outra situação na qual nós tivemos a informação que o indivíduo estaria transitando em uma caminhonete e deslocando para a residência da casa de sua cunhada com o intuito de atear fogo naquele local. A própria vítima assinou a Polícia Militar, rapidamente deslocamos ao local, localizamos o veículo, identificamos o condutor, além do galão de combustível que ele carregava na cabine do veículo, ele estava em visibilidade de embriaguez. Diante disso, foi apresentada a Polícia Civil, responderá pelo crime de conduzir veículos sob influência de álcool, e, além disso, também responderá pelo dano tentado. Também tivemos, na noite deste sábado, uma ocorrência numa propriedade rural aqui de Alto Garças. Ocorreu uma discussão entre proprietários de duas propriedades rurais aqui da cidade, fazendas, que fazem divisa. Cominou uma discussão devido a uma porteira, um dos proprietários queria que a porteira se mantenha fechada por conta de trânsito de animais, já o outro não aceitava o diálogo, eles entraram em uma desinteligência, e, em um determinado momento, a esposa de uma daquelas partes envolvidas ali repassou uma arma de fogo, não identificado o calibre nem a marca, e essa parte disparou dois tiros na região das pernas da vítima, que teve que ser socorrido ao hospital municipal, e o suspeito evadiu para a cidade vizinha, e só foi repassada a característica do veículo, a guarnição deslocou o local, porém não conseguiu entender o suspeito, mas ele já foi identificado, e certamente a Polícia Civil vai encontrá-lo, e ele responderá por esse crime de lesão corporal ou algo maior, dependendo do entendimento da Polícia Civil ou do promotor de justiça. E, no mais, a população pode sempre estar contando com o trabalho da Polícia Militar, entrando em contato, por isso, qualquer situação que vier acontecer, próximo à residência, e a Polícia sempre ir atento para manter a segurança aqui no nosso município. Exatamente, a Polícia Militar se encontra à disposição, 24 horas por dia, através do telefone funcional, que é o 669-997-10038.